Ó o Coelhão chegando! Ah, não me tampa. Ah, mas deu pra ver ali, né? Vamos! Galera do céu, demos um bote muito errado, muito errado. O que é a nossa maninha de achar que a gente... Já sabe. Olha, olha como o estádio tá lotado, tá 100% tomado. Ó o Coelhão! Olha lá, bandeira de cabeça pra baixo! Galera, o jogo tá quente. Tô até esquecendo de gravar que eu tô ansioso. Lança dentro da área, o Júlio foi equipar. Mano, pênalti final. Eu não vi o lanço. Lembrando que o Cavicchione pegou um pênalti do último jogo, tá? É verdade. E aí, galera, que é o Vini, está começando mais um vídeo pra vocês. Hoje, final do campeonato mineiro. É, galera, tô tenso, tô ansioso. E aí, amor? Minha cabeça doendo já, de nervo. Ó, vai ser aqui no Mineirão. Durante o campeonato eu fiz alguns vlogs aí, acompanhando o América. Fomos pra São João Del Rey contra o Atlético. Contra o Cruzeiro lá em Sete Lagos, que era a semifinal. Teve até mesmo contra o Atlético aqui na primeira fase. E sim, o América chegou na final. E hoje nós vamos acompanhar. Mano, primeiro jogo na Independência, 3x2 pro Galo. Agora, se o América quisesse ser campeão, tem que ganhar com dois gols de diferença. É uma missão difícil, mas não impossível. E o Galo, só segurar a vantagem. E é isso, tô cansado porque subimos um morrinho ali. Acompanha tudo comigo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, porque tem vídeo aqui 3x na semana, galera. Estamos caprichando aí nos conteúdos, na edição. E estamos chegando. Ó, é isso. Vou deixar um takezinho aí pra vocês agora, que eu peguei o ônibus do América chegando. E é isso, rapaziada. Bora que bora. Achar o nosso portão. E bora pra mais um jogo. Não é mais um jogo, é final do campeonato mineiro. Galera do céu, demos um bote muito errado. Muito errado. É a nossa mania de achar que a gente tá lá. Já sabe. Ó, tamo aqui no Mineirinho. A gente vai ter que subir essa escada aqui e atravessar esse viaduto pra dar lá do outro lado. E ele se separar. A gente já chegou lá no portão e voltou, tá? E voltou, nós já fomos lá na frente e só nada de ver torcedor do América. Aí nós estranhamos e descobrimos que é aqui. Agora vamos subir um quilômetro de escada agora. Ô, eu tô muito chateado com esse rolê, amor. Muito chateado. É. Muito chateado com esse rolê. Ó, eu tô com uma dor de cabeça que eu já falei. Ó, olha aqui, galera. Escadaria cabulosa, tem que subir. Nós estamos vendo os torcedores do América tudo lá em cima. Mas achei que era por opção dos caras. Mas não. Eu vi no Instagram do América que a concentração ia ser no Mineirinho. Só que eu achei que era a concentração da torcida organizada. Ah, e aqui nós vamos ter que pular ainda aqui, amor. É sério que nós vamos ter que pular. Pular, meu bem. Ai, meu Deus do céu. Mas é sim, é sim. Não tem como não. A gente faz o esquema que é o seguinte. A gente vem com blusa normal, faz a camisa na bolsa. Por medo mesmo, né? Pra quê? E agora é o momento que eu me transformo. E nasce o americano. E vamos com ele. Ah, ó. Porque aqui eu tô na zona segura, né? O mozão também tá com a blusa dela ali dentro. Ela vai lá no banheiro. Porque depois o aperto que a gente passou. Nossa, a gente já passou os apertos já. Eu passei em Sete Lagoas sozinho. O mozão não tava. Mas lá em São João, né, amor? A gente faz muito tempo. E aqui, lá em São João, era só a torcida do Atleti, que é um pouco menor. Tinha muita gente, mas menor do que a do Atleti. E não era final. Então aqui nós vamos caçando a apanhar, né? Bora? Bora. E aí, Gui? Placa hoje. 2x0, velho. Precisa de muito, não? 2x0? No primeiro tempo, no segundo. Saio aqui com o título e boa. Então é isso. Falou, tá falado. Falou, tá falado. E o Vini tá aqui, né, velho? Pé quente, já era. Ah, é. Você tá ligado? Meu retrospecto é bom, né? Pô, positivo pra caramba. É isso. É o que vamos. Vamos embora. Agora deu tudo certo. Olha lá, ó. Quem tá lá em cima, lá. A torcida do Coelhão. Todo mundo entrando aqui. A torcida do Galo tá lá em cima, lá. Não tem nem contato nenhum. E aí, amor? Animada? Eu tô tenso. Eu tô tenso também. Eu tô tenso. Ó, vamos passar ali agora. Vai dar tudo bom. E bora pro campo. Obrigado. Oi, bora. Agora tudo certo. Vamos, Coelhão? Vamos ser campeão. Nossa, que corre. Já tô cansadíssimo. E no final das contas, foi no mesmo lugar que a gente ia trazer frente aquela vez. Eu vou nem falar agora. Não sei se vocês estão me ouvindo. Vou esperar. Vamos dentro já, rapaziada. Olha. Olha como o estátio tá lotado. Tá 100% tomado. Contou todos os ingressos. A torcida do América tá bem isolada aqui. Inclusive, um espaço que ficou até menor do que eu imaginei. Tá bem separado. Mas é isso. Falta uns 10 minutos pra começar. E ó, esse é o clima. Ó, Coelhão! Curiosidade, o Galo Doido e o Coelhão, os caras que vestem, são irmãos. Da hora, né? Então, os irmãos estão em campo, porém, cada um pra um lado. Olha que da hora. É isso. Tem que ter rivalidade acima de tudo. O que é o respeito? Vamos que vamos, Coelhão! Escalação. Tem alguém com um drone cabuloso aqui dentro. Coneio, 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 Coneio. 2x0 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 Já colocaram a orelhuta lá É agora 1x0 2x0 2x0 1x0 2x0 2x0 3x0 1x0 2x0 5x0 1x0 2x0 Olha lá a bandeira de cabeça pra baixo! A bandeira de cabeça pra baixo! Passou vergonha, né? Débito! Passou vergonha no Débito! Foi no Pix, Céss! Pelo futebol, eu acho que... Começou, rapaziada! Começou! Galera, o jogo tá quente! Tô até esquecendo de gravar que eu tô ansioso! Lance dentro da área, o juiz vai pro VAR! Todo mundo tenso, mano! É possível! Deu o pênalti! Deu o pênalti! Mano! Pênalti pro Gal! Eu não vi o lance! Tô lembrando que o Cabecchioli pegou o pênalti do Hulk no último jogo! É verdade! Galera, tá rolando alguma coisa ali, ó! Não consegui ver o que que é! Alguma coisa pegou! Galera, seis minutos de acréscimo! O ideal seria o América pelo menos terminar empatado! Pra ser campeão tem que fazer três! Três! Ficou bem difícil! Mas não é impossível não! Fé! Final de primeiro tempo, segue um a zero pro Galo! Mano, agora é três gols no segundo tempo! O jogo tá bom! Mas... Não teve grandes chances pra nenhum dos lados! Foi só o pênalti pronto! Galera, começou o segundo tempo! Teve algumas substituições! Papai e Juninho! É! Papai e Juninho! Galera, teve um expulso do Galo! Acho que foi o Otávio! Tá saindo lá agora, ó! A torcida do América animou! Galera, a América tá em cima agora porque o Galo tá com a mesma luzinha! Não sei se dá pra ver, galera, mas começou a chover, ó! Dá pra ver, ó! A chuva tá caindo e o carro tá longe! É a minha maior preocupação! 2 a 0! Galo! Hulk de novo! Jogada de contra-ataque! Vambora! Galera, é o seguinte! Infelizmente o América tomou o segundo gol! Mas a gente não veio embora mais cedo por causa disso! A gente já tinha! Independente do resultado, a gente já tinha planejado vir embora mais cedo! Porque hoje é domingo, dia de culto, Santa Ceia e Jesus em primeiro lugar, né? A gente acompanha o jogo, a gente gosta do América, mas Jesus sempre em primeiro lugar, galera! Então nunca vou trocar isso por nada! Mas em relação ao jogo, infelizmente o América tomou 2 a 0! E triste porque eu vim na expectativa, né? Mas futebol é assim mesmo, faz parte! Agora, ó! Pegamos um chuvão, por isso que nós estamos nesse estado assim! Eu e a Ana tomamos um chuvão! Incharcado! 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 A gente teve que andar muito! Sim! Por quê, galera? Por questão de segurança, eles mudaram a entrada da torcida do América! A entrada e saíram! Então tivemos que dar uma volta muito grande! E chovendo e o nosso carro estava um pouco distante! Para quem é de BH ir, a gente teve que dar uma volta no Mineirinho toda! Nosso carro estava atrás do Guanabara! Isso! Por ali! Então assim! Isso aí dificultou! Mas é isso, rapaziada! Eu acho que vale o like só pelo... Pelo... Pelo esforço! Tentei trazer um conteúdo legal! Estou um pouco passando mal também! Não está muito bom! Mas eu vim assim mesmo! E é isso! Também não vou criticar o clube, o América! Foi um time guerreiro, né? Que batalhou até o final! Feliz pela campanha do América também! Fez grandes jogos! E é assim! Futebol é assim mesmo! Mas... É isso! Estamos juntos! Deixe seu like e se inscreve no canal! Vamos correr agora para ir em casa rapidão! Dar uma trocada de roupa! Valeu galera! Até o próximo vídeo!